Um dado preocupa a saúde pública do estado, o Piauí registra mais de 500 casos de HIV AIDS só este ano. Em 2022, a repórter Ilana Lima tem mais informações. Em 2022, o Piauí registrou 533 casos de HIV AIDS em adultos. É o que aponta um levantamento realizado pela coordenação de infecções sexualmente transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde. A nota técnica mostra ainda que a faixa etária dos piauienses que mais apresentou novos casos foi de 20 a 34 anos, com 49% dos casos registrados. O sexo masculino foi o público mais atingido, com 74% dos casos. Em relação ao número de casos, a gente teve uma diminuição por conta do período da pandemia, onde as pessoas diminuíram o acesso aos serviços de saúde. Portanto, a gente também questiona que podem ter havido subnotificações. Em 2022, a gente tem um número ainda não definido, porque a gente não fechou o ano de 2022. Porém, na faixa etária, o que se percebe? Em faixa etária, as pessoas jovens estão sendo mais acometidas no HIV. Pessoas entre 20 a 34 anos são o número de pessoas, pessoas que são sexualmente ativas, trabalhadores que estão trabalhando normalmente, que estão sendo acometidas nessa faixa etária. Para modificar essa realidade, a Secretaria vem realizando ações a fim de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e da testagem. A CESAP está sempre estimulando todos os municípios, inclusive Terezina, para buscarem fazer atividades inerentes ao dezembro vermelho. Não apenas no mês de dezembro, mas durante todo o ano do calendário, as pessoas devem estar sendo motivadas a estar buscando o seu diagnóstico mais precoce possível, que são os testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C, que estão disponibilizados em todas as UBS, em todos os serviços que as pessoas podem estar buscando esse teste. A outra forma que a gente busca, que a gente está sempre orientando, é o uso do preservativo nas pessoas sexualmente ativas e não apenas essas duas formas de prevenção. Hoje nós falamos em prevenção combinada. O que é a prevenção combinada? É uma proposta, é uma estratégia que o Ministério da Saúde lançou, onde as pessoas devem utilizar métodos comportamentais, biomédicos e estruturais, buscando a melhor forma de estar fazendo a sua prevenção combinada. Não que uma exclua a outra, mas que ele possa estar buscando a melhor maneira de se prevenir. Que dentre essas, além do que eu já falei, que é o preservativo, os testes rápidos, hoje nós também contamos com a PrEP, que é a profilaxia pós-exposição, e a PrEP, que é a profilaxia pós-exposição. Outra forma de também você buscar o diagnóstico precoce é você fazer o tratamento, onde quando diagnosticar o HIV o mais precoce possível. Porque à medida que você vai fazendo o seu tratamento, você vai aderindo ao tratamento, a sua carga viral, cada vez ela vai ser diminuída e você vai ter uma qualidade de vida bem melhor.